E um, dois, três, cinco, cross, e um, dois, três, cinco, opa, um, dois, três, cinco, seis, sete, e um, dois, três, cinco, seis, sete, um, dois, três, cinco, seis, sete, um, dois, três, cinco, travou, um, volta simples, cinco, seis, sete, um, dois, três, cinco, seis, sete, agora vamos fazer na outra posição, é daqui, e um, dois, três, cinco, seis, sete, abriu, três, cinco, seis, sete, um, dois, três, cinco, seis, sete, um, três, cinco, seis, sete, um, e três, cinco, seis, sete, volta simples, três, cinco, e sete, um, e três, cinco, seis, e sete, ok? Agora na música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.